O problema é que hoje eu não tenho números, mas cara, a maioria dos novos tokens, eles têm, a gente chama de low flow de high FDV, né, tem um FDV muito alto, mas com poucas moedas no mercado. Hoje tá muito mais difícil você achar moedas que estejam quase 100% já em circulação. Onde que você tem a maior concentração dessas moedas? Meme Coins. Que muitas vezes são o que a gente chama de fair launch. Em vez de você como empresa falar assim, ah, eu criei 10 bilhões de moedas, mas eu coloco só 1 bilhão em circulação. A maior parte dessas Meme Coins, elas são lançadas de uma forma que se chama justa, que é, cara, deixa o mercado decidir o preço desse negócio e coloca todas as moedas em circulação. Por isso que eu falei da crise de identidade, porque parece que em alguns pontos do que seria a nossa análise, quem tá fazendo certo são as Meme Coins e não são as moedas de tecnologia. Perfeito. Pô, mas parece pra mim também, pô. Não que eu, né, pelo amor de Deus. Mas se você pega pelo outro lado, pelo que eu entendi, você também tem a situação de, ó, o time vai ser remunerado ao tempo por conta de regras de vesting, né? Não é só na cabeça, porque depois a galera vai fazer um projeto. Porque pro Meme Coins é muito fácil fazer isso, né? Que projeto tem ali? Não, então. Eu lancei o Meme Coins. Então joga na cabeça mesmo e pronto, seja o que Deus quiser. Eu criei, ninguém comprou. Não, porque eu tava vendo como é que fazia. Porque hoje você consegue criar uma moeda em segundos de graça, né? E a galera fala que eu pareço o Harry Potter, eu lancei o Tolkien Harry. Aham, ninguém se interessou, mas tá lá. Tem um Tolkien muito famoso no mercado que brinca com a ideia do Harry Potter, mas depois a gente fala dele, que é um caso interessante também. Você fez um comentário agora, eu queria comentar sobre o que você falou mesmo, agora. Por conta do... Quando você pega uma altcoin, faz sentido ela entesourar um pedaço e depois ir soltando? Porque você tem que remunerar o time. Se você remunera tudo na cabeça, você solta tudo na cabeça, o time já botou a grana no bolso, um abraço e vou nessa. Então, Tolkien da Binance, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Binance é uma corretora, uma das maiores do mundo de cripto. Eles fizeram um Tolkien porque levantar dinheiro... Eles são uma empresa com desafios regulatórios, digamos assim. Então, levantar dinheiro da forma tradicional não era muito caminho para eles. Fizeram um Tolkien, boa parte do Tolkien ficou ali para remunerar time investidores. E um negócio de corretora de criptomoedas, você precisa mudar toda hora. As narrativas do mercado mudam, você precisa se ajustar. Então, você precisa de um incentivo para o time continuar trabalhando nisso. É um dos Tokens que melhor performou ao longo dos últimos quatro anos. o negócio está bombando, está prosperando. Então, é um caso de alinhamento de incentivo que deu certo. Então, dá para a gente generalizar a ideia, mas não é sempre que é ruim você guardar tokens para o time. Tem que fazer conta certa. Aí vai para o outro extremo, o Tolkien que o Trump lançou. Cara, acho que é 70 e tantos por cento dos Tokens está para o Trump e para o time dele. Aí você já vai para o lado absurdo. Você já vai para o lado bizarro. É, claramente você está sendo feito de trouxa para comprar esse negócio. Guilherme, por que você não criou o MemeCoin? Qual que você acha aqui? O MemeCoin. MemeCoin. Sua cara, sua cara, bicho. Vai pombar, cara. Não, eu acho que ele tinha... Lembra de mim, né? Pelo amor de Deus, bicho. Porra, eu vou travar, vai ser uma stablecoin travada com o valor do MemeCoin, da cota do MemeCoin. Porrada, hein? Desculpa, mas eu tenho um nome melhor para a moeda do Gui. Qual? Coindonhoto. Meu Deus do céu. Quero, quero, Rony. E assim acabou o episódio. Coindonhoto é muito boa, cara. Caraca, que bizarro. Mas tem moedas de índices também, né? Tem várias moedas que são... Que até é difícil a gente colocar no mesmo bolo aqui, porque... Ah, tem índice, tem um monte de ETF tokenizado. Acho até que fundos de índice... Tem um projeto que eu gosto muito, que foi criado por um brasileiro, chama Balancer. A ideia da Balancer é ser um programa de computador onde qualquer pessoa pode criar índices arbitrários de N tokens ou de N ETFs ou de qualquer ativo. E aí, em vez das pessoas pagarem para algum administrador rebalancear esse índice, uma taxa de administração, as pessoas que compram esse índice são remuneradas por holdar esse índice com as taxas que são pagas por arbitradores que rebalanceiam essa pool de capital e eles rebalanceiam essa pool de capital por interesse próprio, porque eles encontram oportunidades de lucro arbitrando, comprando token aqui e vendendo em outro lugar. Resumo da história, é um produto que você consegue comprar um índice e ganhar dinheiro por isso em vez de ter que pagar uma taxa de ADM. Isso já existe em cripto. Desde que esse negócio foi lançado, eu olho e falo, caraca, a indústria de índice vai ser transformada, porque você tem uma corrida a zero em taxas. Quem cobra menos, atrai mais dinheiro. E aqui você tem um produto que o cara pode, em vez de pagar uma taxa de ADM, ganhar uma taxinha para holdar aquele negócio. Isso já existe em cripto. Só que os índices ainda são índices de MMCoins, de moedas X, de stablecoins, porque você ainda não tem todas as ações tokenizadas como tem gente que espera que um dia aconteça. Cara, eu queria adicionar um ponto que a gente não falou aqui, porque parece também que a gente só está metendo o pau em várias dessas altcoins, mas acho que é uma coisa legal para a galera entender, que é quando você tem uma moeda, ela vai ter uma quantidade, pode ser limitada ou não, de ativos que vão estar circulando, certo? Então o Bitcoin a gente sabe que é limitado, 21 milhões, não vai existir mais e tal. Tem alguns ativos que não tem o cap, não tem um limite. Mas uma forma que eu acho muito fácil de entender, que é, embora, por exemplo, não existe dividendo em cripto, não exatamente, mas você pode chegar a algo próximo disso. E aí que é muito legal você analisar financeiramente alguns protocolos, porque pode ser que eles tem uma dinâmica lá em que beneficia o usuário, o detentor do token, pelo grau de uso. E aí não é só uma questão de atenção ou tal. E aí um exemplo muito bom é do próprio Ethereum. O Ethereum, qual que foi a dinâmica proposta por ele nos últimos anos? Que é assim, todas as vezes que eu vou fazer uma transação, eu tenho que pagar alguma taxa. Tem que estar com os incentivos alinhados, que eu tenho que pagar uma taxa para que todos os agentes daquele ecossistema façam a minha transação ser validada. Só que uma parte disso vai ser Ether, que vai ser queimado, vai ser destruído. Ou seja, dependendo do uso que você tiver do Ethereum, vai passar a existir cada vez menos tokens ETH. E esse token vai passando a ser deflacionário, cada vez mais escasso. Então é um ativo que eu posso pensar, assim como o Bitcoin, que fala, pô, o Bitcoin é o ouro digital porque ele é escasso. Eu poderia, porque aí virou uma teoria que a galera chamava de ultrasound money, né? O Ethereum ser um ativo que é ainda mais escasso que o Bitcoin. Que não só ele vai ter um limite, mas ele vai passar a ter menos e menos e menos ao longo do tempo. E mais uma vez, não acho que é um negócio que, pô, tá super validado e é o abrir a caixa de Pandora e assim, é o santo grau do negócio. Ele tem suas falhas e tudo mais, mas minimamente você consegue ter uma visão um pouco mais clara de como que o aumento de uso real daquela, você pode ter lá a BlackRock usando o Ethereum, e quanto mais ela usar, mais aquele token tem que valer porque menos dele vai existir no mercado. Então, aos poucos, o mercado vai evoluindo para que as altcoins tenham um mínimo também de fundamento econômico por trás delas. Legal.